Olá, meus queridos seguidores, estou passando por aqui para mais uma vez desejar um ano novo incrível para todos nós, incrível. Vou falar mais, gente, se for como foi em 2021, já está excelente, mas nós estamos aqui sempre para superarmos o que já está bom, para ficar cada vez melhor. Então, contem comigo, confiem no nosso trabalho, podem ter certeza absoluta que eu penso, mas ininterruptamente, no que é melhor para o Palmeiras, e eu sempre farei o que é melhor para o Palmeiras e o que é melhor para vocês, nossos milhões de torcedores. Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos demais, mas segura um pouquinho a ansiedade, segura que está tudo sob... Então, pessoal, segurem um pouquinho a ansiedade, eu sei que isso é difícil para todos nós que somos torcedores, mas às vezes precisa para que a gente faça o que for o melhor, tá bom? Então, vamos em frente, vamos para o Mundial, nosso foco total hoje é para fevereiro no Mundial chegarmos lá muito fortes, tá bom? Então, podem acreditar que nós estamos pensando em tudo, em tudo, para que em fevereiro estejamos muito, muito fortes para, se Deus quiser, pintarmos o mundo de verde, mas prestem bastante atenção, que eu estou vendo, eu leio minhas redes sociais, eu vejo a ansiedade do torcedor, compreendo, compreendo, entendeu? Mas tenho a certeza absoluta, mas tenho a certeza absoluta que eu estou aqui para fazer o melhor para o Palmeiras. Isso não estou falando em termos genéricos, não, tá, gente? Que eu sou uma mulher extremamente objetiva. O que não me falta é coragem e energia para tomar decisões, mas no futebol nós precisamos tomar as decisões ao máximo que a gente consiga ser, ao máximo, assertivo, porque vocês sabem que o futebol é tudo caríssimo. E eu não posso desperdiçar investimentos, não posso desperdiçar dinheiro do Palmeiras, vocês sabem disso, porque o futebol se faz com investimento, eu preciso de dinheiro em caixa, entendeu? E eu vou fazer sempre o que for melhor financeiramente para o Palmeiras também, tendo um time forte, mas fazendo os investimentos que forem o melhor para o Palmeiras. Podem acreditar, vamos forte, vamos para cima, avante!